Simbora Rio Verde, boa noite do Junior Castro a cada um de vocês! Take me out to the ball game Simbora DJ Perereca Alô galera da arte bancada, meu lado direito, como é que tá aí? Pessoal da frente comigo, segura a juquinha lá Galera do camarote, meu lado esquerdo, como é que tá aí? Galera aqui, no fundo dos bretos, os camarotes, como é que tá aí? 55ª Expo Rio Verde 39ª etapa do Circuito Roseta, valendo também campeonato nacional Vem ele, Emerson, Henrique da Silva, o Agaroso de Cajube, São Paulo Touro Café Sem Tronco, Juliano Domingos de Brasília, traz a boiada Premiação do boiadeiro, campeão em Cosmorama 2012 Põe pra fora, portão, John Dier pra ele! Deixa cair Se bora, Vagaroso, agora a hora é tua Portão John Dier pra ele, Emerson, Henrique da Silva Touro pra ele, café sem tronco De Cajube, São Paulo, mandou garoto Companhia Juliano Domingos de Brasília, campeão em Cosmorama 2012 É Rio Verde, o maior rodeio em touros do Brasil Abriu, mandou pra fora, garra no boi, Vagaroso Entrou na contramão, é só agarrado no boi, levou o Vagaroso Perdeu, desceu no meio É, Juninho Castro, sinal de positivo e voa capacete para a arena E o Vagaroso faz a parte dele Conclui os oito segundos, café sem tronco do Juliano Domingos É lá o cronômico do Leandro Matos Oito pontos, alguma coisa, a regra é clara Deu oito segundos, vem nota pra ele Com Nova Safra, o seu revendedor lidera a forte aviação agrícola TV Anhanguera, Tec Agro Vamos conhecer a nota do cowboy, Rio Verde com Henrique Moraes É nota, chegando no sistema de imagem, julgamento Na arena, Tião Procópio, Leonardo Camargo Nos pretos, os competentes Leandro Matos e Wellington Clay Oitenta e oito pontos cinquenta Simbora Portão Martins e Sobrinhos de Andir Que com a décima quinta expor Rio Verde e Goiás Trigésima nona etapa de circuito Roseta valendo campeonato nacional também Alex Fernando Frias Cidade Pacaembo, São Paulo mandou o menino Touro Damasco do Juliano Domingos de Brasília Campeão em Pompeia, São Paulo Campeão em Tuveraba, Minas Gerais Pontalina, Goiás Sumara, 2003 ele levou Ganhador de onze motos também Portão Paques, Rio Verde, mandando pra fora A dor que eu estou sofrendo é tanta Canta Rio Verde Que parece não ter fim Passo horas de amargura e choro Por quem não gosta de mim Meu coração amoroso Eu pensei que não vai mais suportar Vambora preparando ajeitando Portão Paques, Rio Verde lançando Valendo trigésima nona etapa Circuito Roseta, 2013 E com a décima quinta Expo Rio Verde Alex Fernando Frias de Pacambos, São Paulo Douro Damasco do Juliano Domingos Tropeiro lá de Brasília, mandando a boiara Campeão em Pompeia, São Paulo E Tuveraba, Minas Gerais, Pontalina, Goiás Sumara, 2013 Ganhador de onze motos Vai pôr pra fora Deixa cair, perereca Equipe Roseta Esse é o som Vamos dançar, quem tá animado Dança aí, Rio Verde O arugoboy apresenta ali Ele vai mandar pra fora Alex Fernando Faria Cidade de Pacambos, mando o garoto em São Paulo Touro Damasco do Juliano Domingos Ele pensa, ele ajeita, ele analisa É Rio Verde, cinquenta e cinco anos Ninguém quer cair de nada É Rio Verde, o maior rodeio em touros do Brasil Goiadeiro É Juninho, vamos mandar essa Meu compadre Eugênio Desotti Que tá lá em Tapejara curtindo o rodeio Eugênio Desotti Da Cowboy Co Grande parceiro do Henrique Moraes E a todo o pessoal lá da Celaria Campolina E o Flávio do Chapéu Zé O Dourado Company Preparou, ajeitou, mandou pra fora Rondou na contra mão, pulou no segundo olhar Não deu pra ele rir É Juninho com três pontos sessenta e dois O pai do Juninho lá de Pacaembu Vê o trem do Turimora Por quê? A saída que esse touro vem rodando contra a mão dele Jogando o corpo dele totalmente pra fora Junca, se vira o rodeiro Olha, entra contra a mão Jogando o corpo dele pra fora Ele tenta reencaixar Coloca a cintura no touro Mas aí é complicado Vence o touro Perde o cowboy Sem nota Com sementes Goiás Campeão Supermercado Sunibet Cineplay Clay No Sodeio do Brasil Com chapéus pra lana Grifos faqueiros Volta com vocês É o Júnior Castro que continua por aí? Cadê aquele beijo que você me prometeu? Ei, Júnior, você está de parabéns Vou fazer uma vinheta pra você Que você merece Volta com vocês Júnior Castro Cadê aquele beijo que você me prometeu? Segura, Bruninha Segura, Dona Fátima Não existe tempo que desate Os laços de uma sincera paixão Cadê aquele amor que inventamos toda hora? Portão Pax, Rio Verde funcionando mais uma vez Josimar Mariano de Veracruz, São Paulo Todo blindex pra ele Companhia terremoto do Coelho de Patrocínio Cowboy campeão de Itaporanga 2013 É Rio Verde 55 anos de festa E se for de amor Quero morrer agora E sendo como você... É, Júnior, o Brete O Toro que vem liderando o campeonato nosso Blindex da Terremoto Aí tem pulo Encontra ele o Cowboy que venceu a etapa de Itaporanga Pra cima dele, Boiadeiro Segura Segura Leonardo Lacan Alô, Junquim Daqui a pouco tem Agora tá no jeito preparou É, Mauro Roberto Dias Bateralto Rio Verde Magueiras Negatec É o campeonato Roseta Moraes É, chegando a nota no sistema de imagens 91.75 Aí é Roseta É Roseta É Roseta É Roseta É Roseta É Rio Verde Assume os comandos no comentário Velhiz na Ribeiro Cê tá aí, Boiadeiro? É, tô forte e firme aqui Curti essa montada 90 pontos O Rodei tá bom A Roseta tá pegando Simbora ali, Portão Rock A Star Motos pra ele Ricardo Roseto De Colorado Paranatão Do Tritão Da LXC Do Leonardo E do Doutor Heral Do lado de Catando Vó pra ele Ganhador de 20 motos Um automóvel Campeão de Cardoso Campeão de Fernandópolis 2013 também Vai preparando Ajeitando Pensando Segura a Dalvinha Senhor Oscar Muito obrigado Pelo almoço hoje Sensacional Chamando Vai de novo Manda pra fora Abriu a porteira Levou o calmo Rapaz Essa vai pras mulher Que manda na TV Rodeio A Silmara e a Lara Tão lá curtindo Na internet Um abraço Pra vocês meninas E esse touro Mostrou Que ele também É chefe Rio Verde E derrubou Um boiadeiro Traquejado Torcendo Espinhaço Ficava o cano Batendo uma mão só Jogou o boiadeiro De lado Aí o pulo É trocado Não deu o boiadeiro Sem aproveitamento Campeonato Brasileiro De Rodeio Arena de Ouro Selo Legal Rodeio Legal Selo Verde Volta com vocês Junior Carson Let's go É Junior Castro A nossa câmera especial Tá levando você aí Internauta Você que vai curtir No programa Arena Ali é onde o Fichora É mãe não vê Do jeito que ele tá sentado Do jeito que ele tá animado Vai ser um notão Vamos ver Rapaz Esse filho do Avaca Não tomou o Gardena hoje Que touro E o Ronan já tá chegando ali Boiadeiro Você não viu o que esse touro fez Você vai ver no replay Louco Touro pulando pra frente E o boiadeiro Eu chamo atenção Pro serviço de espora dele As botas dele Como é que abre E o touro vai sentindo E agora bem devagar Ele fala Desse jeito eu não derrubo Aí ele dá o judô Junto com o Bruce Lee E o Spider-Man Ali ó Peão pra um lado E ele fala Eu também vou pro outro Que pulo doido Que touro Modernidade presente O velho Pira já era Agora é Junior Castro O Pira é que nem vim Quanto mais vem É melhor Essa é a última Sabugão A última Junior Castro Leva mais essa Volta a Piracicabana Não Portão Cristal pra ele João Henrique Almeida Valendo 55ª Esporril Verde Goiás 39ª etapa Circuito Roseta 2013 Cidade de Bastos São Paulo Mandou o boiadeiro Touro Colorado Pra ele Da São José Ele campeão De quatro motos Um automóvel Campeão também De Adamantina São Paulo Alto Alegre São Paulo Bela Vista Goiás Ele levou Portão da Cristal Quantas léguas Me encontro de ti Facaia Sertanês Júgrita Rio Verde Aê Eu sinto agora Outra é que não tem Se for de Rio Verde Carças Roseta E vem Tu distante Não lembra de mim E nem sabe Que meus olhos choram Só tocar Tu distante Não lembra de mim Segura a carreirinha É Júnior Se esse boiadeiro Almeja voltar No rodeio amanhã Ele tem que jogar Tudo e mais um pouco Nessa montada Ele tem que parar Nesse toro Pra somar pontos Pra amanhã Porque até agora Não somou nada E ele é bom Vamos ver Vamos embora João Henrique Almeida De Bato, São Paulo Tolo coronado Da São José Do Seu Osmar De Inocência Mato Grosso do Sul Campeão de quatro motos Um automóvel Campeão de Adamantina São Paulo Alto Alegre São Paulo Também Bela Vista Goiás Valendo 55ª etapa 39ª etapa Do Circuito Roseta E 55ª Expo Rio Verde Pra ele Vamos embora Portão Cristal Abriu a porteira Vem de quanto levou Entrando na contra Pulando picado Entrou na mão É tua Boiadeiro Leva com ele Ó que montada bonita Sobrou em cima do touro Vamos ver a nota E esse é o melhor rodeio em touros do Brasil Rio Verde e Goiás Vamos conhecer a manta E no Osmar 85.50 Muito obrigado Rio Verde É um prazer imenso Junior Castro Tá fazendo parte Dessa que é a maior O maior rodeio em touros do Brasil Que ó Vou falar pra vocês Qualquer locutor do mundo Sonha em estar pisando Nesse chão sagrado E pra mim é uma honra enorme Então eu só tenho a agradecer A cada um de vocês E pro Junior Castro Foi um prazer imenso Eu só tenho a agradecer Obrigado Rio Verde É O menino tá bom hein Pira Você é marracarça viu O menino tá bom Vaza Vaza Tá atrapalhando meu plantão Vaza Obrigado Rio Verde Pelo carinho do povo O colega com o Silvonei de Carvalho Dias E no Osmar 85.50 Muito obrigado Rio Verde É um prazer imenso Junior Castro Tá fazendo parte Dessa que é a maior O maior rodeio em touros do Brasil Que ó Vou falar pra vocês Qualquer locutor do mundo Sonha em estar pisando Nesse chão sagrado E pra mim é uma honra enorme Então eu só tenho a agradecer A cada um de vocês E pro Junior Castro Foi um prazer imenso Eu só tenho a agradecer Obrigado Rio Verde É O menino tá bom hein Pira Você é marracarça viu O menino tá bom Vaza Vaza Tá atrapalhando meu plantão Vaza Obrigado Rio Verde Pelo carinho do povo Vamos embora com o Silvonei de Carvalho Dias Vamos embora com o Silvonei de Carvalho Dias Vamos embora com o Silvonei de Carvalho Dias